Fala aí pessoal ligado no canal Bola e Bola, aqui é o Físio e vamos para a série Invictus no FIFA 15 É isso aí, a gente vem fazendo bastante vídeo do Pro Evolution, agora vamos voltar aqui um pouquinho para o FIFA E eu estou aqui com o Monaco, encarando a pedreira aqui do... Esqueci o nome do time, estou ficando velho mesmo Do Borussia Dortmund aqui, um time massa, um dos melhores times do jogo E olha aí, já começa a perder a correria para cima do Alassie Kortudo-Hels Reus, né, Reus o nome dele Lá vem Reus, puxou, segura aí, não deixa tomar esse gol, não é a câmera, acho que está muito perto, não sei o que aconteceu aqui Grande fita de Bernardo Matinal, jogou de novo para Bernardo Pode ser um grande momento, ih, jogou, fintou, vai bater, bateu, é golaço Gol Está na rede, que golaço do Monaco Zagueirão ali, passou igual uma bala Encheu o pé de perna esquerda Bernardo 1x0 Tentou identificar o nome dele aqui, não sei, é Bernardo, Bernardo Silva, deve ser brasileiro, né, eu não conheço esse jogador Vamos lá, ih, esse nome não dá para falar não Lá vem Borussia Na velocidade foi desarmado com falta Falta para o time do Borussia Albumengue, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei Vai cobrar, cobrou direto Gol Está na rede, é do Borussia, gol de falta, ei goleirão, hein Que isso, cobrança meio despretensiosa A bola foi baixa, o goleirão aceitou Um frangaço que na série invictos FIFA 15 Moutinho Wallace Inverteu ali para Abenor Lá vem Carrasco Puxando pela ponta Deram liberdade, ele passou por um, passou por dois, vai invadir a área Opa, é pênalti Indiscutível Zagueiro foi imprudente Tomou uma amarelinha ali do Ferruge Mas era para dar um vermelhão ali, hein Râmels Pegou forte, quem é que vai para a batida? Vamos lá É a chance do Monaco virar É Carrasco, que fez a jogada ali pela esquerda Tomou distância Lá vai Carrasco para a cobrança Bateu Defendeu Defendeu, sei lá o nome desse goleiro Maldito, meu Bateu, alta, fraquinha Mas não podia ter perdido esse gol Lá vem João Moutinho Tentando O gol da virada Subiu de cabeça, essa bola foi para fora O Wallace subiu alto, mas cabeceou sem direção Ah, eu não vou falar o nome desse goleiro aí que eu não vou saber falar Lá vem Reus Rádio Tomou a bola Carrasco, que perdeu o pênalti Tocou ali para Martial Tentou a jogada individual Bernardo Foi desarmado Foi desarmado Bernardo Wallace Passou o Wallace Moutinho Bernardo já cortou Já quebrou a coluna ali do Schmelzer Schmelzer fez a graça Perdeu ali Nossa, aí foi o Bernardo que retribuiu a graça E perdeu a bola, perdeu uma grande chance Divide a zaga O Wallace Lá vem o Wallace Olha o grande momento Fintou, jogou para trás Moutinho Tentou A finta foi desarmado Esse aí Esse Sopinha de letra aí Sem chance de falar, né Manda para frente o time do Borussia João Moutinho Tocou para Bernardo Blachkowski Tomou a bola Alvambyang Vai bater Defendeu Sabuzic Saiu jogando com Carrasco Já passou pelo primeiro Tentou passar pelo segundo Passou também João Moutinho Bola sobrou para Rad A bola Desvia ali Pizesc E vai para fora Lateral para o time do Mônaco Essa era invictos Aqui no FIFA 15 João Moutinho tomou a bola Tocou errado Português A bola ainda sobrou para E Martinal Agora Ramos Toma a bola E já manda o lançamento E agora E agora Jogou na área Foi para fora Português Aumentou muito fechada A bola foi direto para fora 1x1 aqui na série Invictos Lembrando que o empate Faz o time do Mônaco persistir Na sequência da temporada Carrasco Tentou o lance ali Foi desarmado Mas ainda é Mônaco na bola Rad Vai invadir a área Cruzou Olha lá o perigo Para fora João Moutinho Cabeceou A bola subiu demais 1x1 Segue o jogo Borussia E Mônaco Olha lá Black Cops Que tomou a bola E agora O Alassie Perfeito no jogo Até aqui Rad Desarma a bola E lá vem contra-ataque 35 minutos do primeiro tempo Protegeu Ganhou Moutinho Já pediu na frente Chegar é perigo Faz dar um Recua para o goleiro ali Na segurança Fabinho Tocou para Bernardo Muita velocidade Já passou E sofreu a falta É falta para o time Do Monaco O que que é isso Seu juiz Ele deu falta Para o Borussia Mas retribui Pensei ali Que ele tinha dado Fair play Mas o meu jogador Não entendeu Olha o perigo Pode ser o gol Sabuzic Gol Tá na rede Kagawa Opa Opa Não foi não Tava impedido Eu tenho as minhas dúvidas Que impedimento Foi esse Então tá bom Pra gente é melhor Mas o Bandeira ali Comeu bola Feio Meu Deus do céu Não tava nunca impedido Não tava nunca impedido Esse lance São as coisas que o Mas Futebol tem disso E o futebol Real tem disso O virtual também Tem que ter Pra dar uma Agora sim Lá vem o Borussia Bateu na trave A bola A bola sai pra Laterão aqui Se safa Que o O Mônaco De tomar o gol Da virada Wallace Saiu jogando com Bernardo Fabinho Tocou em Tolan Já disparou Fabinho Mais uma vez Grande jogada Fabinho Vai invadir a área Tolan Tá sozinho Subiu Passou por ele Perde a chance Da virada O Kayoko Foi desarmada A bola A bola ainda sobra Pro Mônaco Agora sim Perdeu Olha o contra-ataque Segura aí A bola foi muito forte Abdenor Toma a bola Olha a bobeada Kagawa tomou a bola Se cruzar É perigo O Wallace Trava ali Manda pra descanteio 45 minutos O tempo vai passando Vamos Pro final Do primeiro tempo Cobrança curta Ali pra Kagawa Foi desarmado Por Alice Mais uma vez Mas o juiz Deu falta Esse juizão Ele é ruim mesmo Porque ele erra Pros dois lados Jogou na área Sai que é sua Goleirão Subsítio E cabo Primeiro tempo 1 a 1 Mônaco E Borussia Vamos direto Pro segundo tempo E lembrando Se você curte FIFA Se você curte A série Invictus Deixe seu like Favorite o vídeo E se inscreva no canal Pra ajudar O canal Crescer Perdemos um pênalti Aqui no primeiro tempo Bobeada Não pode perder De jeito nenhum Mas a gente perdeu Vamos fazer o que E segue o segundo tempo Imobili Já tocou pra Aboyamiang Aboyamiang Ah Esse juiz Está de sacanagem Aboyamiang Vai bater Vai bater de longe Ele já fez um gol Hoje O goleirão Dessa vez Foi fraquinho No meio do gol O goleirão Resolveu Não aprontar Lá vem Bernardo Na habilidade Na velocidade Reus quase tomou A bola ali Matinal Recebeu na frente Pisete E já manda Lá pro outro lado Schmelzer Vai jogar pra frente Calma goleiro Calma goleiro Volta aí Fabinho De novo Fabinho Pisou na bola Puxou pra dentro Tocou pra Bernardo Lá vem Moutinho O português Habilidoso Vai cruzar na área Pra ninguém Olha a chance Que o Monaco Perdeu mais uma vez E toma de contra-ataque agora Se ninguém for Vai ser perigo E olha lá Aboyamiang Bateu Pra fora Contra-ataque rápido Do time alemão Quase pegou Quase não Pegou a zaga toda Aberta Mas não soube aproveitar E a bola foi pra fora Segue o jogo Um a um Wallace Tomou a bola Mas entregou Toma a bola De novo Wallace Perdeu a bola Mas quem é que tá lá O Wallace Mais uma vez E da mais uma vez Entregou Agora sim Carrasco Na velocidade Na marcação ali Sofreu a falta Falta Perigosa Para o time Da Mônaco E cadê o cartão Seu juiz Deu nada É Carrasco mesmo Que vai pra cobrança Vai chuveirar na área O que que aconteceu ali Eu não entendi nada Eu não entendi nada Eu parei de controlar O jogador Parece E lá vem Borussia Mas Abdenor Toma a bola Ah o Wallace Se entregando ali Olha Ei Wallace Pelo amor de Deus É uma de Pelé Outra de Mané Tá bom pra jogar Na série lá Pelé Grande lance De Carrasco Fintou ali Mas perdeu O controle da bola E lá vem Borussia Imobili O baixinho italiano Passa ali na velocidade Pela ponta esquerda Vai jogar na área E passou por um Passou por dois Vai ser um golaço Sobrou Subzinte Sei lá o nome dele Mas ele fez um milagre ali Salvou duas vezes Grande jogada De Moutinho Puxando o contra-ataque Olha que lance Vai cruzar na área Subiu Pra fora Fabinho Que lance ali Do Moutinho Limpou o time Todo Mas não Na finalização A bola foi pra fora Ó vem Carrasco Lateral A bola ainda é do Mônaco Carrasco Toca a galera pro Bender Lashkowski O Alassie mais uma vez Corta para a zaga do Mônaco Passou Fabinho mais uma vez Grande lance Alassie Insiste Afasta a zaga Afastou mal Agora sim Royce Toma a bola Mais uma vez Lá vem contra-ataque E o Alassie Corta mais uma vez Para o time do Mônaco Jogou pra Carrasco Passou ali O atacante A bola era pra ele Mas a bola Foi desviada No meio do caminho Imobile Preciso Abdenor ali Quase A torcida pediu o pênalti Mas foi na bola Preciso Lá vem Bernardo Na velocidade Tentou a finta Ramos Tomou a bola dele Lá vem Imobile Jogou na área Abdenor Carrasco Tentou a finta Fez errado Lá vem Mais uma vez Borussia Desarmado Olha o lançamento Em profundidade Pode ser Martinal Agora Perde a bola O zagueirão Se deu bem 82 minutos O jogo vai Seguindo pro final E olha a bola Pode ser o gol Bateu Zubizit Fez uns 3 ou 4 milagres No jogo Garantindo esse empate Por enquanto aqui Abba Mayang Vai invadir a área E aí ferrou Aí ferrou Tira de calcanhar Fabinho Não deixa Não deixa Não deixa Bater não Carrasco Fintou Lá vem Contra-ataque 87 minutos O tempo vai Passando Bocayoko Bocayoko Lateral no campo De ataque O jogo Vai Acabando Pra quem Bocayoko Tá em Cagawa Tocou Errado Cagawa Bernardo Tocou Passou Sofreu a falta Ali o juiz Manda seguir o jogo Toma essa bola aí Imobili Busca a melhor opção Passou Schmelzer Fabinho Salva ali na hora Mas já tava em impedimento O atacante Do Borussia Segue um a um Três minutos De acréscimo Ei meu Deus do céu O que o juiz Deu? Deu lateral Para o time alemão Schmelzer Já tocou Pra Imobili Vai invadir a área Mas na bola Ah não Matinal Aproveita o lance Matinal Ó vem Carrasco Na velocidade Quando apita o árbitro Final de jogo Borussia 1 Botar com 1 Também E segue então Na série Invictus Como empatou Vamos pro próximo jogo E se você gostou Do vídeo Deixa seu like Acompanhe aí A série Se inscrevendo no canal E favorite o vídeo Que ajuda bastante Na divulgação Então pessoal Eu agradeço a atenção De vocês E eu vou ficando Por aqui Valeu Fui